Também ele já citou o que era mais ou menos do que se tratava, que era a transferência do órgão fiscalizador que não estava acontecendo e que seria muito importante o apoio dos prefeitos para que fizéssemos essa transferência. E aí quando ele falou que essa transferência seria feita para a Condevaste, eu fiquei muito feliz, porque é um órgão que eu já conheço muito bem, acredito que aqui todos os prefeitos conhecem o órgão, esse órgão que está aqui, o presidente, a Condevaste, que no momento é um dos órgãos mais importantes e mais atuantes aqui no nosso Maranhão. Como o Fred já falou, nós já tivemos vários benefícios trazidos através dele e com certeza vai ter tudo a ver, porque quando foi mostrado aqui o histórico, para que foi criada essa barragem, que o objetivo maior seria combater as enchentes, a produção também dos municípios e também a produção de energia, que no entanto nunca foi usada para esses objetivos tal que ela foi criada. Mas com certeza eu acredito que se essa transferência ela for feita, com certeza a gente também vai ter, além da segurança, nós vamos ter proveito dessa barragem, como ela foi o objetivo dela ser criada. E que no entanto, até então, ela só está nos causando medo. E agora principalmente com esses acontecimentos, como aconteceu em Brumadinho, que nós sabemos que essas barragens já têm manutenções permanentes e aconteceu o que aconteceu. Imagine uma barragem grande dessa aqui, que é muito maior, como o Fred falou, 80 quilômetros de água aí que se forem rompidas, pode afetar até outras cidades. A minha cidade, por exemplo, eu também vi povoados que passam três poucas, é o povoado, meu povoado mais distante, que também faz uso também do rio Meari, onde o rio Meari passa. Então é uma situação muito preocupante. E também, ela nos causa muito medo. Quando as enchentes aqui em Trisdela, a gente também sofre junto com o Fred, também junto com o atuante de França. Na última enchente que teve em Trisdela do Vale, quando foi...